Parábolas evangélicas Livro evangélico espírita, venda na ler livros, revistas, papelaria. Nesta obra o autor oferece-nos à meditação seus comentários às parábolas do Evangelho. Jesus, o maior educador que o mundo já conheceu, frequentemente se servia das narrações alegóricas em suas confabulações com o povo, por julgá-las mais apropriadas à semeadura da boa nova. Temos explicadas à luz do Espiritismo inúmeras parábolas, tais como a do Samaritano, a de Lázaro e o Malrico, a do Fariseu e do Publicano e muitas outras. Em cada parábola, a essência ou lição moral que a narrativa sugere. Rodolfo Caligares, o autor, editora, FEB, 122 páginas, tamanho 14 por 21, parábolas evangélicas. Me ajude a divulgar a literatura espiritualista para mais pessoas. Inscreva-se no canal, acione o sininho. Você será avisado sempre que eu subir um vídeo novo. Aqui temos como você ir à livraria, na Fabrício Van Pré, 335, em Limeira. E aqui no final temos duas miniaturas de outros vídeos que fizemos para o canal. Obrigado!